Passa aí a minha sampona aí, querida? Passa aí, passa aí, passa aí, vai! Tá chegando legal aí? Tá chegando! Vai passando guitarra aí, vai, 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 vai! Tá chegando, tá chegando! Cigadinho, vai passando baixo, vai passando baixo, vai, vai, vai! Tá passando, tá passando! Cigadinho, vai passando! Passa aí, querida? Ó o dedo pra quebrar com o bolsa! Meu cordão, completa daquele jeito! Lá! 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 Ali o som, garoto! Ali o som, garoto! Meu batera lá em cima! Eu quero sentir a minha garota! Lá! 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 Vai, 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 vai E fica, e fica E fica, e fica Corraia, corraia E fica, e fica Aí, Zé E fica, e fica E fica, e fica Peraí, peraí, peraí Segura aí A menina tá mais sangrada ainda Agora de frente, agora de frente Pro prefeito Ademar Pro acaraúso e peso Vai descer o e fica Que eu vou fazer três vezes essa música hoje bem Pode ir, pode descer Cês vai descer com raiva de mim agora, pode descer E fica, e fica E fica de frente E fica, e fica E fica, e fica É eu embaixo e vocês em cima E fica, e fica Ai, eu sou o Carlos E fica, e fica Ai, porque eu queria tá na frente E vinha Jorge, cadê eu? O nome dele é Fabric Schoen É o filho de Dede O nome dele é Fabric Schoen Só certo, meu garoto E fica, e fica Vai descer, e fica Ai, vai, vai E fica, e fica E fica, e fica E fica, simoninha E fica, e fica 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 Cadê a produção? Chão Meu querido Caio Alves Aizem, né? Oxa Equipe Os fãs da foto Você é bom Ah Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto